Bem-vindo ao nosso Valor Cultural, um espaço onde você vai se inteirar sobre a história da FNAE e tudo o que ela faz para melhorar a sua qualidade de vida. Além disso, você também estará concorrendo a 1.100 pares de ingressos de cinema e a vários DVDs todos os meses. Para isso, basta ficar ligado nos minifilmes que serão lançados todo mês. Após assistirmos, você pode interagir, participar e concorrer a todos os prêmios, independente se já ganhou alguma vez ou não. Através deles, você vai aprender um pouco mais sobre a FNAE, as conquistas e ações realizadas em seu benefício durante todos esses anos de atuação. Depois disso, é só responder todas as perguntas e pronto! É fácil ou não é? Então vamos à primeira conquista? Prepare-se, pois o desafio começa agora! A FNAE, Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa, nasceu há 43 anos, em 20 de maio de 1971. Atualmente, ela congrega 27 APCEFs, que são as associações do Pessoal da Caixa. Desde a sua criação, a FNAE atua na defesa dos direitos e na promoção do bem-estar dos empregados da Caixa. Onde há luta pelos interesses do Pessoal da Caixa, a FNAE está lá. Para a FNAE, o apoio à cultura é fundamental. A Federação é diretamente responsável pelo Música FNAE, pelo Movimento Cultural do Pessoal da Caixa, o MCPC e pelo Eu Faço Cultura. Incentivar o esporte também é uma lição da FNAE. A cada dois anos, os Jogos da FNAE reúnem milhares de empregados da Caixa de todo o Brasil. Além disso, a Federação apoia os jogos regionais realizados pelas APCEFs e a Corrida do Pessoal da Caixa. A FNAE oferece benefícios aos seus associados por meio de convênios nas áreas de cultura, turismo, educação, e-commerce, transporte, entre outros. Agora que você conheceu um pouquinho mais sobre o trabalho da FNAE, que tal colocar à prova tudo o que você aprendeu aqui? Responda corretamente às perguntas que vem a seguir e concorra mil e cem pares de ingressos ou DVDs incríveis. É rápido, simples, não custa nada, e você só tem a ganhar.